Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Marlon Torreforte. Soberano Deus e eterno Pai, querido amigo Espírito Santo, eu junto com este homem, junto com esta mulher, Pai, entramos numa batalha espiritual repreendendo agora todo olho gordo, toda inveja, toda amarração, toda palavra contrária, tudo aquilo, meu Deus, que foi feito em oculto para derrubar, para destruir, para amarrar, para segurar, meu Deus, a vida deste homem e desta mulher. Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos nesta batalha com o nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito maligno, em nome de Jesus, todas as trevas, em nome de Jesus, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, venha cair por terra agora. Meu Deus, este homem que se sente cansado, Pai, esta mulher, meu Pai, que está se sentindo cansada, mas é um cansaço tão forte, é um cansaço, meu Deus, que tem tirado, Senhor, a saúde deles. Neste momento, nós repreendemos agora. Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor é com este homem, eu creio que o Senhor é com esta mulher. Em nome de Jesus, começa a sondar os corações neste momento. Se tem algo, meu Pai, que não te agrada, se tem algo, meu Deus, que não é do Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora e expulsamos, Pai, pela autoridade do nome de Jesus. Meu Deus e meu eterno Pai, visita lares agora, neste momento. Visita, meu Deus, cada pessoa que está vendo este vídeo, com o teu poder, com a tua unção, Pai, e traz renovo, traz transformação, traz livramento. Em nome de Jesus, tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que segura, tudo aquilo, meu Deus, que tem trazido enfermidade, que tem trazido dores, que tem trazido, meu Deus, pobreza, que tem trazido discórdia. Em nome de Jesus, nós anulamos e expulsamos agora da vida deste homem e desta mulher. Senhor, ouve a oração deles, Pai. Eu venho te pedir neste momento, meu Deus, ouve o clamor desta mulher que está cansada de ver o filho nessa situação. Ouve, meu Deus, o clamor desta mãe. Ouve, meu Deus, o clamor deste pai. Meu Deus, muda situações de pessoas que estão escravizadas, que estão, meu Deus, presas, que estão cativas. O Senhor tem o poder, meu Pai, de entrar e mudar a história, desde que essas pessoas abram o coração. Então, meu Deus, atendendo o pedido desta mãe, atendendo o pedido deste pai, vai de encontro ao coração deste homem, que para a sociedade não tem mais jeito, que para muitas pessoas não tem conserto. Meu Deus, muda histórias, liberta, e que toda força maligna que tem agindo, Pai, contra a vida destas pessoas, venha cair por terra. Espírito Santo de Deus, neste momento, nós apresentamos essas pessoas ao Senhor e entregamos ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor faça o melhor. Porque nas Tuas mãos, meu Pai, tudo é melhor. Na Tua direção, meu Deus, tudo é melhor. Então, meu Pai, nós entregamos ao Senhor essa situação. Entregamos, meu Deus, tudo aquilo que não está no nosso concorre, tudo aquilo que nós não conseguimos, Pai. Nós entregamos o sobrenatural, nós entregamos o impossível ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o Deus do impossível. Neste momento, Senhor, eu entro em oração junto com este homem e esta mulher em concordância, Pai, para que a mudança, para que o Senhor, meu Pai, faça algo sobrenatural a favor dele, a favor dela, em nome de Jesus.